Respondi o que você queria, mas eu respondi. Exatamente. O não também é uma resposta. Também é. E uma coisa que a gente precisa entender, gente, ninguém sabe tudo. Exatamente. E é o grande problema hoje que todo mundo acha que sabe tudo e que é dar opinião em tudo. Exatamente. E é catedrático em tudo. Não é assim que funciona. Tem coisa que eu sou pastor há 32 anos e eu não sei dentro da Bíblia. E eu, se você me perguntar, eu acho que eu já preguei em todos os livros da Bíblia. Mas não quer dizer que eu sei todos. E esse é o grande problema hoje. Todo mundo acha que sabe. E o grande problema hoje que nós estamos vivendo por causa disso é uma desestrutura de relacionamentos. Porque todo mundo quer saber mais do que o outro. Verdade. E às vezes acha que sabe, né? Não. Todo mundo acha que sabe. O grande, igual o cara que chegou e falou assim, só uma pergunta, eu estou falando para pastores ou para seminaristas? Aí o cara falou assim, para pastores. Ah, então tá bom. Ele falou, por quê? Ele falou, não. Porque como pastor, já sei que todo mundo já sabe que não sabe nada. Porque o seminarista acha que sabe tudo. Verdade. Bem falado. Tchau. Tchau. Tchau.